Música 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 Clandestino Inside lá na gente Já começa assim ó Cadê? Música 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 Canal clandestino chega galera Música 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 de Tilbury, que ele tá levando madeira atrás. Chegando aqui no porto de Tilbury, vamos ali fazer uma coleta de tejolos, não container tejolos. Vamos pegar aqui pra levar pro pátio dessa empresa que dá o trabalho pra gente. Agora eu já sei onde é que faz o carregamento, então a gente já não perde tempo. Até rimou. Então se é onde faz o carregamento, a gente não perde tempo. Só chegar lá, é pra fazer o bulking, pegar o caminhão, passar a barreira, pá pá pá, pum, carregou, amarrou, saiu fora, vambora. É uma carga de bosta. Não é muito boa não. Mas vamos lá. Eles dão o desafio, a gente vai lá e cumpre. Falo que não é bom porque os paletes, os blocos, os paletes eles mexem demais, então é perigoso. Mas não dá nada. Só usar o pezinho de moça e vamos que vamos. Aqui tinha umas lay-by aqui, ó. Estirar tudo, ó. Acabar com as lay-by tudo aí. Aí aqui tinha outra, ó. Aí, ó. Fecharam ela, ó. Meteram guarda de rei e fecharam a lay-by. Lá de lá também tinha outra, fecharam ela. Tipo assim, se você precisar de algum lugar pra você parar aí alguma coisa, meu amigo, você tá ferrado. Não tem mais não. Devagarzinho vocês tão tirando tudo? Ó, já tá funcionando a Amazon aí, ó. É legal, ó. 100%. Da época que eu vinha... Época não, eu falo época, né? Mas o ano passado que eu vim aqui, até um ano retrasado, vamos falar, né? Carregar contêiner aqui. Estava levantando ali o... as paredes do galpão, né? Já tá tudo feito já, 100%. Massa. Então, vamos atrás da polícia aí, ó. Esse porto aqui, ele é grande. Welcome to... Tilbury. Central Terminal. Ó o quebra-molinha. É um chijolo igual aquilo ali, ó. Praticamente os trens não é amarrado, eles só passaram um plásticozinho em volta ali e pronto, né? Aí, ó o tanto de quebra-mola. O pessoal fala, não tem quebra-mola na Inglaterra? Aí o tanto aí, ó. Até no último vídeo que eu fiz lá, tinha um monte de quebra-mola na estrada lá. Aqui dentro dessa empresa aqui foi onde eu engatei a primeira vez, um contêiner de lona, né? Ou melhor, onde eu vim descarregar a primeira vez, né? Que estufeu o bico do botão lá pra abrir a lona aqui o negócio, né? Até falei pra ele, eu falei assim, ó, pelo amor de Deus. Carregar de madeira. Carregar de madeira. Não dá essa porcarinha mais não. Ninguém merece. Carregar de madeira. 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 4 metros e 95, aqui é cheio de caçambeiro, graneleiro, né? Melhor, granelheiro Pra quem não sabe como é que é os grãos Viaja aqui, viaja nessas caçambas Ou caçamba ou naqueles que parece Uma cisterna atrás Cilos Essas são as granelheiras Tudo da caçamba, arrumadinha, fechadinha Joga os grãos dentro e pronto Não se usa aquelas Aquelas carretas de madeira Igual eu vejo direto no Brasil Você anda de atrás da carreta daquela O cara tá perdendo os grãos na rodovia todinha Vai só escutando parabrisa Aí você faz a fila aqui Entra aí dentro e descarrega aí nessa Nessa empresa grande E daqui vai Ou vai pro navio Ou chega dos navios E eles carregam aqui Ou vice-versa Ou vice-versa Ou vice-versa Ou vice-versa Chega Eu sei que descarrega aqui Tem um amigo Conhecido nosso aí Lá da Da Bélgica O Patrick Patrick Ele tem até um canal aí Francês, belga Ele vem descarregar aqui direto Olha os cilos lá Direto Volta e meia Ele tá aí descarregando aí dentro Agora vamos pegar uma vaguinha dessa daqui Esse aqui se acionou igual o botão dele Vamos lá fazer o O booking Dá o número de referência Pra exata a carga A gente Passa a barreira ali Porque o lugar pra carregar Tá do outro lado de lá Jaquetinha Porque é obrigatório Não pode sair sem a jaquetinha Fosflorescente Aí dentro Senão eles Encrespam Não põe, né? Celulazinho Que tal os números Que a gente precisa Vamos pegar a caneta Bora Bom Carga feita Então vamos sair daqui, né? Tô devagarzinho Que negócio ali é meio É meio ruim O cartão aqui da Da saída aqui Tá aqui já Agora tem que levar de volta Lá pro pátio da minha empresa Passar na Na manha mesmo Tem que parar pra dar uma abastecida Aproveitando a oportunidade Aí com vocês Que estão assistindo aí A novela pra macho No canal Clandestino Channel Aconselhar mais um canal Aí pra vocês aí Do nosso amigo Ed O Eduardo, né? Ed Nobre Deixar aí Deixar aí o link Do canal dele No primeiro Nos comentários Pra vocês Ir lá Ele tem um Volvo Azul Azulão Lá, né? Topzera o caminhão dele É dele mesmo, né? Estilo americano Cromado pra todo lado 100% Vixe, é bonito Bonitão E eu falo Bonitão Porque é mesmo E você sabe Que eu sou fã De Volvo, né? A parte da brincadeira Tá aí, ó O nosso amigo Ed Nobre Eduardo, né? E um abração aí Pro Pro guri dele O Eduardo Jr Big hug for you, man Não sei se ele fala Tá aprendendo português agora, né? Cara, o amiguinho aí Ed Junior O Eduardo falou aí Que ele segue o canal Vê se você entender, né? Tamo junto Agora vamos fazer esse giro Todo Em volta aí Desse porto aqui Pra sair do lado de lá, né? Tem que passar devagar Nesses quebramolinhos aí Eu não sei por que Que eles não amarram Essa Esses Pallet direito, né? Ó a loura A última vez que eu vim aqui Eu cruzei com o caminhão do O ex-caminhão do Rodrigo, né? Que aquele A gente fez até um vídeo junto Ele foi embora pro Brasil E vendeu o Scania Pro outro rapaz aí Que eu acho que é brasileiro também Eu vi ele puxando o container Entrando aí Scania azul Ele voltou pro Acho que é do Paraná Londrina Não lembro que cidade que ele é aí Foi embora Largou a terra da tia Beth E foi embora pro Brasil Eu tinha muitos anos já Que ele tava aqui Falou que tinha cansado Isso aqui já É a empresa do Patrick Essa aí, ó Citra Que eu falei no início do vídeo Por aqui, ó Tem que ir direto aqui Esse pessoal aqui Eles vão sair, né? Eu não vou sair Ou melhor Eu não vou sair por aqui, né? Vou sair pelo lado de lá Bagunçado o trem aqui, né? O outro rapaz lá Que jogou Essa mesma carga Que eu tô com ela aqui Ele jogou ela no chão Nessa rotatória Que tem aqui agora Vem nessa curva aqui, né? Ele entrou E os parques Caiu tudo, né? Que era Seria Era pra ser uma rotatória Aqui, né? Sei lá Que era Vamos lá. Mais tijolos aí, ó. Muitos desses vêm da Holanda. Olha o navio aí do lado aí, ó. Olha o cargueirão aí. Ah, não. Esse aí é pequeno. Não é grande, não. Achei que esse daqui é grandão, mas não é não. Carreta para não acabar mais. Rotatória no meio do nada aqui, que não serve para bosta nenhuma. Caminhão velho que vai tu para a África. Peguei a sucata velho, ó. Travecão velho aí. Tudo para a África, né? Onde caiu o buraquinho? Eita! Sinal verde. Abriu. Escavadeira tudo nova. Zerada, ó. Reta final, rumo de casa. Falta pouco agora. Olha os tratorzão novinho aí, ó. Três, né? É massa, ó. E os caras vêm lá da Holanda com essas cabininhas, esses da feirinha, com essas cabininhas baixas aí. Foda. Não sei se o deles é um bate e volta, chega e descarrega rapidão e consegue voltar no mesmo dia. Apesar que eu nunca vi deles, nesses caminhões aí, parado aí, fazendo pausa, né? Na noite, né? Mas deve acontecer, né? As porra dão as cabininhas, se levantar a mão, se encosta no teto aqui, ó. É doido. Olha aqui, olha lá. Do Morrison's. Mas ali ainda até vai ainda, né? Porque os caras... Os caras vai e volta todo dia, né? Nunca dorme fora, né? Os caras só chegam, põem a bolsa aqui do lado aqui e dirige. Parou, tirou a bolsa aqui e vai embora pra casa. Eles não ficam fora, né? Esse negócio de cabina baixa aí é latado. É muito desconforto pro motora. Olha. Só uma merrequinha agora. Chogar em casa, tomar aquele banho. Dá aquela relaxada na água. Fazer uns dois bife. Cair na cama, né? Manhã é outro dia. Será que tá cedo ainda? São três horas da tarde, mas... Os projetos são esses, né? Dormi pra caralho, ó. Dormi muito, ó. Eles compraram um monte de DAF novo. Esse, o Morrison's aqui, né? Só o daqui, né? Porque os lá de cima, eles têm tudo Scania. Tudo cabininha também, pequenininha, né? Mas é Scania, né? Esse Morrison aqui, que é onde a gente vem trabalhar pra eles aqui. Esse tem só o da feira, né? Desses velhos também, aí, outro aí, ó. Amarelinha, ó. Parece um piquinho, olha lá. E é uma empresa boa, né? Eu pensei um monte de vez já de ir lá. Colocar currículo lá pra trabalhar pra eles. Tem um amigo nosso que entrou lá agora, né? Ou melhor, dois, né? O Bitoca e o... Vou ter conhecido, né? Não fala que nem amigo nem nada, mas... Conhecido, né? Que é o John. Amigo do Aureli. Entrou pra lá, pra trabalhar lá, né? Esse cara tá feliz da vida, né? É um trampinho mamata. Pagam bem, né? Salário não é mau. Só corre lá, pá, descarrega... Ele descarrega no supermercado, né? Volta pra cá, troca de carreta, pega outra, vai lá, descarrega, volta pra cá. Acabou o dia, né? Tá assim, bem de boa. Eu pensei muitas vezes aí, entrar pra eles lá também, né? Aí outra aí, chegar nele. Mas o que... O que não desce na goela abaixo é esses dafeira deles aí, né? Por isso que eu não fui pra lá ainda. O que tá me segurando pra não entrar lá é esses dafeira deles aí, né? Mas conforme for, vamos meter currículo lá dentro, dá pra ver, né? Voltar pra bosta do dafe é brabo, hein? Essa aqui é outra empresa grande, a Nikos, ele só tem traveco, hein? A frota dele é só de traveco. Mas tem carreta pra caralho lá dentro, olha lá. Tratorzão na rodovia. A quinta vai abrir outro galpão também de outra rede de supermercados, né? Que é o Audi. E vai pegar motorista pra caralho aí, né? Muito motorista mesmo. Acho que é em março agora, março ou abril, o maio. Eles vão abrir esse galpão aqui, né? E vai abrir muita vaga pra motor aí dentro. Só que o Audi, ele tem um sistema do Lidl, né? E o motorista carrega e descarrega o caminhão, né? Acho que entre os supermercados aqui da Inglaterra, o melhor é o motorista. O Eitros, o cara descarrega. O Tesco, o cara descarrega. Carrega, eles carregam. Mas você só descarrega, né? Apesar que não é pesado, né? É só puxar os carrinhos pra fora ali, né? Não é nada de... Esforço físico não é muito grande, né? Mas antes de ficar lá puxando a gaiola pra fora e ficar lá sentado dentro da cabina coçando o saco, eu prefiro ficar sentado na cabina coçando o saco, né? É muito melhor. Tem quem prefere lá ficar puxando o carrinho, né? Aí a gente anda de motoca aí embaixo, aí, ó. Espaço todinho, até lá no fundão, lá, ó. Aí é onde que a gente anda de moto. Isso aqui tudo, aqui, ó. Tem de cara também, mas lá de cara a gente nunca foi, não. Esse campo todinho. Pá, a gente cai de lá, ó. É onde eu venho trazer aí a cavernosa aí pra ele lamear ela. Bom, galera, também é curtinho. Como sempre aí, pra fortalecer a amizade, aquele like fodástico. Dá um pulinho lá no canal do nosso amigo lá, o Eduardo lá, o Ed Nobre. Vocês veem lá o azulão dele? Gordeira. Vai lá e já deixa lá, hashtag novela pra macho. Um abração pra ele aí, um abração aí pro guri dele de novo aí, o Eduardo Júnior, né? Ed Júnior. Mais uma novela aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijo na bunda, como sempre. Até a próxima. Boa, boa.